É pau, é pé, é a Dilma caindo É o Temer de vice, presidente assumindo É um pato gigante adornando a Fiesp E a camisa amarela, padrão CBF O dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Leia Calmax Passou a mão em meus cabelos Foi aí que o Engels começou a chorar Mas toda essa palhaçada de verde e amarela É uma grande piada e me tira do sério Já não vale o esforço pra tentar entender Quem é que vai em passeada com o Feliciano Com o Bolsonaro e o Monte de Tucano Sem se perguntar quem vai tomar o poder Deleuze e Foucault Já superaram faz anos discursos e planos Que é pra você desconstruir E o Lio Otávio Um possessivo véu Tatua o nome dele no pescoço e dá réu Musa do Michel Se presta esse papel De moça temerária É uma golpista de anel A musa do Michel A musa do Michel O Moro Quem, quem, quem Vinha vazando impunemente Quem, quem E um certo dia o Gilmar Mendes pediu Pra impedir posse do Lula Do Lula Do Lula O Lucunha Gostou da dupla e fez também Quem, quem Olhou pro Temer e chamou Vem, vem Que o nosso golpe ficará bem Muito bom, muito bem Como é que do Temer vaza tanta coisa E em minutos já está na TV Primeiro foi a carta de zabavo para Dilma E agora o áudio dele sem querer Um vice que parece já está preparado Pro impeachment acontecer Gravou 15 minutos de um discurso estruturado Pra mostrar pro PMDB Como é que pode o Cunha estar em liberdade Tem gente que ainda não consegue compreender Negou contas bancárias, mas por humildade Depósito na Suíça é pra sobreviver Ele é deputado e recebe em dólar Merece quem trabalha remuneração E ainda tinha um extrato que serviu de prova Que não guarda o dinheiro dentro do calção Querem te caçar, querem te julgar E o Supremo só adia E comprar a Câmara No domingo aparecer na Câmara Votar na Câmara em nome de Deus Da esposa e filhos seus E vai lá no Senado A exorcista aplica no Senado Que o diabo ameaça o país da criança feliz O Cunha não preside a mesa E o Maranhão declara de surpresa Que anula a votação que teve Pro impedimento A Dilma já prepara a voz E o Aécio a carreira de pós E a Globo não esconde o seu descontentamento Mas precisava o apoio do PMDB Pra que o impeachment votassem na TV Com fascistas, ruralistas e também Com a bancada da Bíblia Mas tirando Cunha Com o Tribunal Supremo Vou limpando as aparências Dispassando as evidências Vou continuar mentindo Pra tentar manipular com a opinião Eu sei que é golpe Mas vem o Collor e me mata de desgosto Com a sua herança Que é o Calheiros presidente do Senado A quem diz sua vingança Preciso aclarar Que eu sou uma vítima Preciso lembrar Meu impeachment Meu impeachment Meu impeachment Meu impeachment Hoje nos inconformamos Você entrega a presidência Não sei quais são os seus planos Depois dessa desistência Se quiser Vir para a luta Contra o governo golpista Grita com a mesma garra Que um dia foi petista Que um dia foi petista Se um outro presidente aparecer No seu governo Cortando garantias e direitos Metendo medo Metendo medo O roubo da esperança De igualdade O velho lema Ordem progresso Ou coisa assim De mim Imediatamente Imediatamente Você vai Lembrar de mim Como engolir Como engolir Mentira deslavada Se o mundo inteiro Entendeu a disputa A rosa Weber A Dilma Não assusta Tentando censurar Uma palavra O que equivale Em Folha Globo E veja Que exigiram Uma pena mais bruta Pra impedir Que digam Que isso é golpe Dessa cantada De filho da puta Pai Viajava De primeira classe Ao meu lado Muitas cirurgias Muitos moechandões Quatro Camareiras Babai Empregados E a casa Da mãe Custou Sete milhões Pai Pode ser Que o meu Apartamento No Itaimbe Esteja valendo Bem mais de Dois milhões De reais Três ou quatro Talvez Viva 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 a tenda Da democracia Viva 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 Fora Temer pela rua, fora Temer pela rua Porque dizem que a luta continua, é a luta continua Em 2018 vai ter eleição, ter eleição, eleição Fala sério Fora Temer, contornando, fora Temer, norte e sul Fora Temer, viajando Havaí, Pequim ou Estambul Pinto um barco, fora Temer, navegando Fora Temer já, num beijo azul E quando viu a presidenta Dilma receber a comitiva daqueles cidadãos Chamou de massa de uma outra coisa do PT Pra tentar impor a história e uma visão No sábado, então, as duas horas, temer e torcer demora Se sentou pra responder A um grupo de petistas infiltrados dentro da universidade Que não tinham o que fazer Hebe Matos, eu sou homem, coisa que você não é Mas nem por isso eu argumento mal Olha pra cá, não vou dançar essa quadrilha com você E ainda cito Thompson e Robsbaw Que aquele garoto que não lê Foucault e Deleuze Foucault e Deleuze Acha que a escola de Frankfurt é do PT E aí, e aí, e aí Meus heróis torturavam o dó e code Como é que pode? Meus inimigos Vermelhos e ateus Idade média Eu quero em nome de Deus Quando eu acho que não tem mais nada que espante Aí morre o Fidel E quem ganha é o Trump É o fim da esperança e qualquer ilusão Nesse tal sistema de representação É pau, é PEC, é a Dilma caindo É o Temer de vice-presidente assumindo É o juiz Sérgio Moro É o MBL É o fã do Bolsonaro Filho do Mengele Diga impeachment se quiser Negue o golpe que me deu Que eu mostro a foto piada Do Aeste do Moro rindo ao lado teu Calheiros não preside a mesa Nem no Senado vaga a presidência E ninguém sabe mais se votarão Até que 5-5 O Lindbergh se animou Mas o senador do Acre amarelou E hoje ninguém sabe mais Quem manda nesse círculo Já botaram o seu mandato E acabaram com direitos Congelaram investimentos Em saúde, educação Muita careta diz que não é golpe não E a gente vai fazendo culpação Em tanta escola E grita fora Temer Mas também ninguém dá bola Não dá pra dizer Yes, we can Meu caro Clinton Um e-mail em enviar Não quero que o Assange publique Eu sei que o Lula A essa altura deve estar Querendo mais que o Temer fique É um golpe de Estado É o agente da CIA Delação premiada Condução coercitiva É uma TV na Globo É a Folha Estadão É o PT se aliando Pra nova eleição Ouve o PT À sei O PT es úico É o PT